Manda um beijo que tá bem O porco O porco Neninha Neninha Olha a neninha no chão Tira do chão Não, 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 Zezé Não, não, Zezé, não deixa Não 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 Não, Zezé, não diz que ele é um saco Cão Dito Como todos sabem, essa tarde o osso caiu do cabelo do nemo e bateu nele e até a morte Vamos fazer o momento de silêncio iberal É muito chato, Zezé. Antes de falar isso hoje, chato, fala. Chato, fala, chato, chato, fala, fala para o Zezé. Chato, fala, Zezé, fala, Zezé, Zezé, chato, fala, Mel, fala, Zezé, chato, Zezé. Ó, a planinha no chão, fala, Zezé, fala, Zezé, Zezé, chato, fala, Zezé. Chato, fala, Zezé, 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 cadê o Zezé? Chato, fala, Zezé. Chato, fala, Zezé. Cadê o Zezé? Cadê o Zezé? Cadê o Zezé? Olha o Zezé. Chama o Zezé. Zezé, fala, Zezé. Chama o Zezé. Fala, Zezé. Mãe, é isso que faz mesmo, ó. Zezé, chato. Zezé, chato. A Márcia tá falando de ouro matar as pessoas.